Alalaô Viemos no Egito e muitas vezes nós tivemos que rezar Alá, alá, alá meu bom Alá Mão de água caiu Mão de água caiu Alá, meu bom Alá Alalaô Mais que calor Atravessamos o deserto no Saara O sol estava quente e queimou a nossa cara Alalaô Alalaô Viemos no Egito e muitas vezes nós tivemos que rezar Alá, alá, alá meu bom Alá Mão de água caiu Mão de água caiu Mão de água caiu Alá, meu bom Alá Alalaô Mais que calor Atravessamos o deserto no Saara O sol estava quente e queimou a nossa cara Alalaô 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 Alalaô